Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração Oi, tum, coração, pode bater Oi, tum, 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 bate coração Que eu morro de amor com muito prazer As águas só desagam para o mar Meus olhos vivem cheios d'água Chorando, olhando o meu rosto de tanto desgosto me causando águas Mas meu coração só tem amor Amor tiveram as mesmas pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora, coração E morre todo dia sem saber Oi, tum, 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 tum Bate, bate, bate coração Dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser contratado A não ser direito Bate, bate, bate coração Não liga e deixa quem quiser falar Porque o que se leva nessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva nessa vida, coração É o amor que a gente tem pra dar Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, tu, bate coração Que eu corro de amor com muito prazer Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, 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 bate coração Que eu corro de amor com muito prazer As horas só me saibam para o mar Meus olhos vivem cheias d'água Chorando molhando meu rosto E tanto desgosto me causam águas Mas meu coração só tem amor Amor tiveras mesmo pra valer Por isso a gente pena Por isso a gente pena Sofre e chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena Sofre e chora coração E morre todo dia sem saber Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu corro de amor com muito prazer Oi, tu, tu, bate coração Oi, tu, coração pode bater Oi, tu, tu, bate coração Que eu corro de amor com muito prazer Aline Maria Aqui no Sarau Feminino Na Escola de Atores de Vitória Foi muito bom, galera Temos quase no final agora Mas foi muito bom Já convido pra próxima Assim que tiver O pessoal for organizar a próxima A gente avisa Vou tocar um samba de Mone Lara Aê, vamos lá Agora um sambinha Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? É, joguei? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho E alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho E alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Vamos melhorar aqui Vamos melhorar aqui Vou melhorar aqui Vou melhorar aqui A gente faz pouco E a gente faz mais a aula de chão As peças E vem esses tempos As peças Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sem motivo, eu me diente Mas não pude resistir Pois foi uma coisa de samba Que juntei as bandas pra me distrair Quando eu voltar pra morrer Eu tenho muito o que contar Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Mas eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que que há? Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar A partista da escola veio Norte a sul Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Quem não viu Mulher brasileira É verdade Sim, senhor Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Em primeiro lugar Norte a sul Do meu Brasil Caminha sambando Quem não viu Mulher de verdade Sim, senhor Mulher brasileira É feita de amor Eu quero ouvir Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Mulher brasileira Em primeiro lugar Agora chegou a vez Vou cantar Mulher brasileira Em primeiro lugar Ih, senhor Aplausos